Pessoal, sendo agora do hotel e posto Rota do Sol em patrocínio A BR365 Sempre estou dando uma paradinha por aqui Posto muito bom Recomendo Recalculando Faça o retorno Passando agora do patrocínio Agora mais 150 km até chegar em Amberlândia Fim do passeio, da viagem Chegando já É 16h25 aqui no meu horário antigo Mas aqui já é o horário de verão 5h25, mais uma hora e meia Está chegando por lá Então vou 5h30, 6h, 7h E ainda vai estar de... Claro, vai estar... Faça o retorno Pessoal, até agora a BR365 está um espetáculo Bem sinalizada Colo de gato, pintura nova Não pegando trecho ruim em lugar nenhum Tudo pista boa Só lá na chegadinha de também na 415 Que tem alguns buraquinhos Mas está bem esparramado É coisas bem suave de fazer 28 graus agora Dirija 130 km De Piraporo Nós abastecendo até aqui Foi 311 km Atenção 13.4 de média GPS marcando tudo em cima A câmera G1WH filmando muito bem aqui A gente veio pelas imagens do... Que tem aqui na câmera E agora tudo certinho com o carro Tranquilo Tudo certinho com a minha mãe Com a patroa Né, Dona Márcia? Certíssimo Né, Dona Babá? Com certeza Pronto pra auto já Aí, ó Tá vendo? É, meu amigo É só em Bicalcarco Pra cá, ó Ó Escutou aí, né? Patrocínio Minas Gerais BR365 Atenção Radar fixo 40 km por hora Falou tudo, rapaz 40 por hora Falou aí, pessoal Depois a gente volta a filmar Já chegando em Uberlândia, hein? Abraço